A paz, comunidade cristã presbiteriana! Pra quem não sabe, meu nome é Adriana e eu estou muito feliz e animada em poder informar a vocês que a nossa igreja, ela não para, graças a Deus! Teremos muitas coisas acontecendo nas próximas semanas como vocês sabem, o Natal e o Ano Novo estão chegando e nós queremos celebrar juntos, como uma grande família o nascimento do nosso Salvador Então, no dia 12 de dezembro, às 11 horas da manhã as nossas crianças estarão apresentando uma peça teatral que tem como título Unfrozen e nós não podemos perder esse evento Venham, vamos vir, vamos participar para os nossos pequenos vamos colaborar, vamos incentivá-los Por muitos anos, celebramos o culto de Natal no dia 24 Mas esse ano, nós não usaremos essa data Esse ano, nós estaremos fazendo algo completamente diferente mas muito, muito especial No domingo, dia 20 de dezembro, às 11 horas da manhã para toda a igreja ou seja, um só culto nós estaremos celebrando o Natal e com a cerimônia das velas incluída E não para por aí Logo após esse culto, teremos ali no Salão Social um delicioso almoço para todos nós E o melhor, é de graça Que benção! E como se não bastasse nós teremos um lugar especial onde você poderá tirar fotos de Natal com a sua família e amigos Fala para mim Não é tremendo todas essas novidades? Não fique de fora! Irmãos, só mais uma coisa No dia 31 de dezembro, às 8 horas da noite nós estaremos celebrando o ano novo Começando com um delicioso jantar e em seguida estaremos juntos em um lindo culto adorando e agradecendo a Deus por tudo que Ele fez na vida de cada um de nós no ano de 2015 Amém? Deus conta contigo Deus conta comigo Juntos para a honra e glória dEle Paz! CCP em Ação Essa é a nossa querida Adriana diretamente da CCP no Work Paz!